É a Miss Natal! Ela recebe o abraço de todo o... Constituição, número 3! É a Miss Natal, Giovanna França! Coroa da magnífica joia! Madhu Moraes, Miss Rio Grande do Norte 2022, muito obrigada pelo seu reinado! Passando aqui a coroa, coroando a Miss Rio Grande do Norte 2023! Agora a Miss Rio Grande do Norte 2023! Giovanna França, representante de Natal! Coroa da Miss Rio Grande do Norte 2023! Marazzi! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Sous-titrage ST' 501 Transcrição e Legendas Pedro Negri